Beco da Informática, loja nova no Shop Tour, uma loja muito aconchegante, bem equipada. De beco eles não tem nada, viu? Porque estão muito bem localizados. É uma loja que fica na Avenida Ibirapuera, em Moema, e trabalha com tudo o que você puder imaginar para a informática. Inclusive, lançamentos eles já têm aqui e facilitam o pagamento em até quantas vezes, Sandra? Em até quatro vezes. Você encontra toda a linha de suprimentos, computadores... Acessórios, papéis, tudo de novidade. Tudo que você procura, você encontra aqui. Ah, a Informática a gente não pode viver sem ela e aqui você tem inclusive preços bons. E a gente vai começar passando exemplo. Esse é o Discovery CD, quatro vezes, ele tem quatro velocidades, 20 títulos. É um kit multimídia completo, é um lançamento e está custando quanto? Esse está saindo 599 a vista, ou quatro de 180. Ou quatro parcelas de 180. E ele vem com alguns títulos bem interessantes, né? Vem com 20 títulos, entre eles o Rebel Assault, T-Wing Commander 2, Peter Pan e o Grulier. Que são bárbaros. Essa impressora aqui é uma novidade, é um lançamento da HP, é a DeskJet 660C, não é isso? Isso. Ela tem... 600 DPI e ela está saindo 819 à vista, ou quatro de 245. E ainda vai de brinde um cabo para ligar no computador. Joia! Placa Faximold, hein? Essa daqui é uma QuickTel, que está com preço muito bom, tá? Ela tem 14.400... BPS. BPS. E está custando quanto? 89 reais. 89 reais. Aqui embaixo, gente, um computador muito completo. Esse é um 486, DX266. Ele tem o processador Intel, 4 Mega RAM, HD de 420, Super VGA Color e está custando quanto, Sandra? R$ 1.399 ou quatro de 419. Olha que preço legal para você ter um bom computador. Os computadores, dois anos de garantia? Isso, e um ano no monitor. Então venha fazer um negócio aqui, eles estão te esperando todos os dias, inclusive com títulos muito interessantes, jogos, coisas realmente fantásticas, para que você fique bem entretido, né? Use bastante a sua inteligência. Com promoção até sexta-feira, dia 4 ou final do estoque, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até às 8 da noite, tá? Sábado e domingo vai abrir também, de 9 da manhã até às 6 da tarde, na Avenida Ibirapuera, 2534, em Moema. E o telefone daqui, Sandra? 2... É, 542 7088, é isso? 542 7088, liga, beco da informática, eles estão esperando por você.